E aí, nono? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 21, mas a gente continua falando sobre o Oriente Médio, tá? Capítulo passado, na aula passada, a gente falou sobre as principais questões do Oriente Médio, mas a gente não entrou propriamente dito nos conflitos. Então, esse capítulo é só sobre conflitos, os principais conflitos no Oriente Médio. A gente, sim, a gente falou que, inclusive, uma das características mais marcantes, que mais chamam atenção na atualidade, quando a gente fala da região do Oriente Médio, são os conflitos, né? Assim como o petróleo, assim como o fundamentalismo religioso. Mas agora a gente vai falar sobre os principais conflitos que essa região foi envolvida e alguns que duram até os dias atuais. Primeira coisa que a apostila mostra pra vocês, na introdução, é justamente o que a gente já tinha comentado. Ela fala tudo que vai ser tratado nesse capítulo e ela fala sobre a razão dos conflitos, em geral. A gente já tinha dito no capítulo anterior que esses conflitos ocorrem por N motivos, né? Por vários motivos. Eles ocorrem por questões religiosas, eles ocorrem por disputas territoriais, eles ocorrem pelo controle de recursos naturais. E aqui, ó, vem dizendo pra vocês, eu vou marcar, ó, inclusive pelo controle do petróleo e de fonte de água, tá? Gente, crenças religiosas. Por quê? Lembra que a gente tinha dito que três religiões estão em maior quantidade, né? No Oriente Médio, judaísmo, islamismo e cristianismo. E que nem sempre elas conseguem conviver de forma pacífica devido ao fundamentalismo religioso. Então, questões religiosas. Disputas por territoriais, né? Questão de limite, de fronteira, onde começa o meu território e onde termina o seu, enfim. E disputas por recursos naturais, petróleo e água. Petróleo, porque vocês sabem que o Oriente Médio é a maior região produtora de petróleo do mundo, né? Que possui as maiores reservas de petróleo. Fontes de água, porque o clima da maior parte do Oriente Médio é semiárido, né? Tem baixa pluviosidade. Então, ser uma cidade por onde se passa um rio caudaloso ou por onde se tem uma nascente de água é uma questão de disputa, né? É uma questão de desejo de todos. Então, isso também gera conflitos, ok? A gente vai começar falando sobre o principal conflito, né? E que, na verdade, acontece até os dias atuais. Não houve ainda um acordo em relação a isso. Como que começou isso tudo, gente? Que é o conflito entre árabes e israelenses, entre árabes e judeus. Por que que isso se iniciou? Vamos lá. Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram perseguidos pelos alemães. Os alemães, eles se sentiam, né? Uma raça superior. Eles se sentiam... Eles diziam que eles eram da raça ariana superior. E aí, eles perseguiam judeus. Não só judeus, como negros, homossexuais. Mas os judeus, em si, sofreram um grande massacre. Sofreram o que a gente chamou de genocídio. Que é quando você tem um povo, um grande número de pessoas de um mesmo povo, de uma mesma etnia, de uma mesma origem, sendo assassinada, sendo morta em um curto espaço de tempo. Em um curto período. Isso se chama genocídio. E os judeus sofreram genocídio durante a Segunda Guerra. Esses acontecimentos, inclusive, foram chamados de holocausto. E aí, gente, a Segunda Guerra acabou em 1945. Em 1947, a ONU, juntamente com os Estados Unidos, influenciada pelos Estados Unidos, que foi o grande vencedor dessa Segunda Guerra, começou a pensar em uma forma de ajudar os judeus. Vem uma forma de se desculpar com os judeus, né? Por toda essa injustiça que eles haviam sofrido durante a Segunda Guerra. E aí, foi aí, então, que eles decidiram criar um Estado judeu. Porque os judeus, gente, eles viviam espalhados pelo mundo. Eles não tinham um país pra chamar de seu, né? Nós somos brasileiros porque vivemos no Brasil. Os espanhóis são chamados de espanhóis porque vivem na Espanha. E os judeus? Eles não tinham a sua própria pátria, a sua própria nação, tá? Eles viviam espalhados por diversos países do Oriente Médio, da Europa. Então, a criação de um Estado judeu foi a ideia criada pelos Estados Unidos e pela ONU. E isso aconteceu, né? O local escolhido foi a Palestina. Local esse que já tinha moradores. Que era abrigado por árabes, né? Por muçulmanos. Mas, foi decidido assim. Algumas questões, ó, como vou marcar aqui pra vocês. Algumas questões foram deixadas de lado, né? Como, por exemplo, de que essa região não estava vazia. Ah, mas por que foi escolhida essa área, né? Porque data de que a origem dos judeus era dessa região do Oriente Médio. Assim como também a dos palestinos. E aí, gente, a área que até então era somente dos muçulmanos, passou a ser dividida entre muçulmanos e judeus. Sendo que 57% da região ficou pros judeus, enquanto 43% ficou pros palestinos. Ou seja, o Estado de Israel, que foi esse Estado criado para os judeus, ficou com mais da metade do território que já era ocupado por palestinos e muçulmanos. E, obviamente, logo assim que isso aconteceu, começou a revolta, né? Os judeus não queriam abrir mão daquilo que eles tinham ganho. Os palestinos e muçulmanos não queriam abrir mão de suas terras, tá? E foi aí que começaram os conflitos armados. Com a derrota da guerra de 1948, cerca de meio milhão de palestinos foram obrigados a deixar a terra em que viviam para se refugiar em países vizinhos. E também na região conhecida como faixa de Gaza, que abriga milhões de habitantes. Gente, Israel, um ano depois, saiu vitorioso. Porque ele recebeu apoio dos Estados Unidos nesse conflito. E aí, os muçulmanos que ali viviam acabaram sendo expulsos das terras, tá? Olha aqui no mapa como era e como ficou a ocupação do território da Palestina. Antes, ó, em 1947, antes da criação do Estado de Israel, tudo aqui em amarelo era a presença de muçulmanos. E em laranja, esse pouquinho em laranja que tinha, era a presença de judeus, tá? Criação do Estado de Israel, como que ficou a partilha? Dessa maneira que está aqui nesse segundo quadro. Laranja pertencente aos judeus, amarelo pertencente aos palestinos. Pós-conflito, gente, pós-conflito, Israel venceu, palestinos saíram, né? Foram obrigados a sair do território e eles se concentraram em apenas uma área, uma pequena área do seu antigo território, chamada faixa de Gaza. Olha aqui, Gaza, pequenininho aqui no canto oeste de Israel, tá? Gente, essa situação foi extremamente complicada. Novos conflitos surgiam. Nenhum tão sangrento ou tão agressivo quanto esse primeiro, mas novos conflitos surgiam. E aí, até hoje, não existiu, não existe um acordo sobre esse território, né? Em 2012, o Estado palestino foi reconhecido como um membro observador, mas isso não gerou nenhuma pacificação, digamos assim, né? Alguns obstáculos, gente, impedem esse acordo de paz, tá? Quais são eles? Olha aqui, nesse primeiro parágrafo dessa página aqui, que nós estamos em 119. Primeiro, a disputa pelo controle da cidade de Jerusalém, a construção do Muro da Cisjordânia e a existência de grupos radicais. Então, vamos lá. Primeiro, a disputa pelo controle da cidade de Jerusalém. Por quê, gente? Jerusalém é uma cidade palestina, né? Que pertence à Palestina e que, após a criação do Estado de Israel, passou a pertencer aos judeus, né? A Israel. E Jerusalém, gente, é uma cidade considerada santa. Na verdade, ela é considerada três vezes santa, porque ela é santa para as três religiões majoritárias no Oriente Médio. Ela é santa para o islamismo, ela é santa para o cristianismo e ela é santa para o judaísmo. Ou seja, existe toda uma cultura que envolve, né? Uma religiosidade que envolve Jerusalém. Então, todos querem o domínio de Jerusalém. Então, esse é o principal motivo. Como chegar a um acordo em relação a Jerusalém. O segundo motivo foi a construção do Muro da Cisjordânia. Por quê? A maior parte dos palestinos ou ficaram, se concentraram na faixa de Gaza ou foram para a Cisjordânia. E ali foi construído um muro, gente. Um muro que divide palestinos de judeus, de israelenses. Então, isso mostra uma segregação. Isso mostra uma falta de interesse na pacificação. Enquanto isso não acabar, enquanto esse muro não for abaixo, nenhuma negociação vai conseguir ir à frente. E por último, a existência de grupos radicais. Grupos radicais que atuam como terroristas e que acabam influenciando muito os Estados Unidos a apoiarem Israel. Que eles já estavam apoiando desde o início. Então, esse é o problema. Depois, a segunda guerra que a gente vai falar aqui foi a guerra entre o Irã e o Iraque. Gente, a guerra entre o Irã e o Iraque teve início em 1980 e foi um dos piores conflitos do Oriente Médio. Os mais sangrentos. O Iraque, que nesse período era liderado por Saddam Hussein e apoiado pelos Estados Unidos, começou uma guerra contra o Irã. Por que, gente? Atenção. Olha aqui no segundo parágrafo. No Irã, o líder deixou o poder e deu lugar a um outro líder chamado de Ayatollah Khomeini. Ayatollah é o nome que os líderes recebiam. Khomeini cortou relações com os Estados Unidos. E aí, deu ruim. Aí, os Estados Unidos ficou bolado. O que aconteceu, gente? Conflito. Estados Unidos começa a apoiar o Iraque. Então, ele já era apoiado pelos Estados Unidos. Iraque tenta dominar uma parte do Irã. E aí, o Irã, que tinha passado a ser liderado pelo Khomeini, que era contra os Estados Unidos, entrou no conflito. Sendo que os Estados Unidos estava apoiando o Iraque. E aí, vocês já viram, né, gente? Guerra, tiro, porrada, bomba. Mas olha só. Qual será que foi o verdadeiro motivo? Será que realmente os Estados Unidos só tomou as dores? Ficou chateado? Ou tinha algo a mais do que isso? Tinha algo a mais, tá, gente? O território do Irã, ele tinha posse de uma grande exploração de petróleo. Uma grande reserva de petróleo. Que até então, antes de Khomeini entrar, era o maior fornecedor de petróleo dos Estados Unidos. Com a entrada desse novo Ayatollah, que era contra essa parceria com os Estados Unidos, os Estados Unidos perdeu o quê? Uma grande parte do seu petróleo fornecido. Então, o motivo não foi só raiva, né? Não foi só tomar as dores do Iraque. Muito pelo contrário. Foi porque ele tinha perdido o seu principal fornecedor de petróleo. Esse conflito durou oito anos e, no final, a ONU interviu e conseguiu um cerça-fogo, tá? Então, ele se concluiu em 1988. Conseguiu ter fim em 1988. Oito anos depois do seu início, em 1990, tá? Terceiro conflito é a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo, gente, já começa logo depois, né? Irã e Iraque acabam em 1988. Em 1990, começa a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi entre o Irã e o Kuwait, né? O Irã queria se anexar ao seu vizinho, que era o Kuwait. Acusando ele de vender mais petróleo do que era permitido pela OPEP. Estados Unidos, vocês sabiam que estava do lado dos iraquianos, não é isso? Então, Estados Unidos decidiu fazer o quê? Ajudar mais uma vez. Intervir. Só que esse conflito acabou afetando mais uma vez o fornecimento de petróleo dos Estados Unidos. O valor do barril de petróleo triplicou. E aí, gente, Estados Unidos, que era aliado do Iraque, passou a lutar contra. Por quê? O Iraque estava contra o Kuwait, a área de reserva de petróleo. Gerou um conflito que fez aumentar o valor do preço de petróleo e prejudicar o fornecimento desse petróleo aos Estados Unidos. Então, olha como as amizades entre países são frágeis, né? Então, Estados Unidos decidiu que não. Que essa guerra estava o prejudicando e ele decidiu entrar do lado do Kuwait. Acabou que a guerra que era entre Iraque e o Kuwait, pela anexação do território, passou a ser uma guerra entre Iraque e Estados Unidos, tá? Essa guerra do Golfo, gente, ela elevou muito a popularidade do presidente da época, que era o George W. Bush. E com a rendição de Saddam Hussein, o preço do petróleo voltou a cair e a guerra não tinha mais motivo, né? Saddam, gente, ele ficou no governo desde 1976, se eu não me engano, até 95, quando ele foi deposto, quando ele se rendeu e deixou a liderança iraquiana. E aí, em 96, ele foi morto, condenado a enforcamento pelo próprio Iraque, tá? Por ser acusado de vários crimes. Ele era um ditador. Por fim, a gente fala da guerra contra o terror. Gente, 11 de setembro. Ataque às torres gêmeas nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. Lembra? Ataque terrorista, onde os aviões derrubaram as torres gêmeas, as torres mais altas, né? Na época, nos Estados Unidos. E o grupo terrorista Al-Qaeda se declarou como os executores dessa ação. Gente, desde então, o governo, ainda liderado por George W. Bush, declarou o que ele chamava de guerra ao terror. O que era guerra ao terror? Era o combate ao terrorismo, né? Era o combate ao terrorismo. O que gerou, na verdade, mais do que isso, né? O que gerou um preconceito. Na verdade, o preconceito já vinha desde as guerras anteriores. Preconceito em relação aos islâmicos, em relação aos muçulmanos, tá? E o que significava essa guerra ao terror? O presidente dos Estados Unidos falou que qualquer ameaça terrorista, os Estados Unidos iriam intervir, iriam intervir militarmente. Ele teria esse direito, tá? Essa política ficou conhecida como doutrina Bush. E a partir daí, gente, vários conflitos passaram a ocorrer entre Estados Unidos e países do Oriente Médio que faziam com que os Estados Unidos se sentissem ameaçados, né? Que faziam com que os Estados Unidos sentissem que pudessem ser atacados novamente por algum grupo terrorista, tá? Os principais líderes que foram perseguidos, né? Nessa... Em todo esse período de conflitos entre Estados Unidos e países do Oriente Médio foram o Saddam Hussein, né? Por causa da Guerra do Golfo. E depois o Osama Bin Laden, que foi o criador da Al-Qaeda, que se declarou como culpada pelo ataque do 11 de setembro, tá? Foi em 2011... Gente, o ataque foi em 2001. Em 2011, uma operação... Olha quanto tempo durou, né? Esses conflitos e tal, os Estados Unidos tentando combater esses possíveis ataques terroristas. E aí, em 2011, em uma operação, o Osama Bin Laden foi encontrado e foi assassinado, né? Por tropas norte-americanas. Hoje, qual é a... O posicionamento dos Estados Unidos acabou? A guerra ao terror acabou? Não. A gente pode dizer que depois, né? Dessa morte do Osama, esses conflitos estão mais neutros, né? Menos latentes. Mas isso não significa que os Estados Unidos está pacífico, está contra iniciar mais um conflito. Não. A guerra ao terror continua. Em qualquer momento que ele se sentir ameaçado, tá? Em relação a questões de grupos terroristas, ele vai invadir militarmente. Tudo bem? Gente, são muitas as questões, tá? Pesquisem. Existem outros conflitos, mas esses foram os principais, tá bom? Aqui existe um quadrinho de aprofundamento falando do expansionismo do Estado Islâmico, tá? O Estado Islâmico, gente, também é um grupo terrorista, assim como o Al-Qaeda. E é um dos grupos terroristas que mais crescem hoje, inclusive até para áreas fora do Oriente Médio, né? Dominando, crescendo em alguns países da Europa, por exemplo, crescendo em alguns países da África. E é atualmente o grupo, o principal grupo, a ser combatido pelos Estados Unidos, né? Por medo de novos ataques terroristas. Galera, até a próxima aula, beijos, bye!